E olha só, já são cinco dias de provas no 30º Rally Transparaná. E a cada etapa, os pilotos e navegadores enfrentam vários desafios pelas estradas de terra. Tudo em meio à mata e às plantações do interior do nosso Paraná. Não é à toa que o Transparaná é o maior rally de regularidade do mundo. No quarto dia, entre Apucarana e Guaracuava, os competidores rodaram cerca de 360 km ao longo de 9 horas e meia de prova. Etapa com maior variação de terreno, saindo dos canaviais para os reflorestamentos. Do terreno arenoso para a Terra Vermelha. Hoje, os pilotos e navegadores largaram do Parque La Serra Vernec, em Guaracuava, com destino a Castro. O quarto dia de rally exigiu dos pilotos muita habilidade e dos navegadores muita atenção e concentração. Além das mudanças de terreno, eles enfrentaram chuva, poeira e laços. Foram desafiados também pela exaustão do tempo de prova. Mais da metade do Rally Transparaná já foi vencida. E agora resta o desafio das etapas finais até a chegada em Guaratuba, neste sábado, com a última etapa largando de Curitiba. Amanhã, os mais de 300 participantes largam da cidade de Castro rumo a Curitiba em mais um dia de muitos desafios. Cortando os caminhos dos campos gerais até chegar à capital paranaense. Certo? Obrigado.